Deixa o altar, mas Deus vai me dizendo não, deixa o altar de pé, busque o que custar Recebe nessa noite, recebe pela autoridade da palavra, a igreja tem o altar de pé, a tenta não vai cair Tem muita tenda caindo, porque o altar já não está de pé mais, mas enquanto o teu altar te vem em pé, a tua tenda não será fracasso A tua tenda não será destruída Estou caminhando e concluindo, graças a Deus Eu gosto de contar experiências minhas, gosto muito Olha como é bom estar de montar no império Eu cheguei cansado de uma viagem Eu me lembro que foi uma viagem para o Chile Cheguei muito cansado Muitas horas De um lugar ao outro Eu cheguei em casa com saudade, foram alguns dias Deitei no sofá e disse Daqui só me levanto quando vê o sol raiado Estava muito cansado Demorou 20 minutos O telefone tocou Era um pai Desesperado Disse, pastor Você não pode vir aqui na UPECAM orar pela minha filha Eu disse, claro que posso Só me dar, eu vou marcar o seu número aqui amanhã Eu lhe retorno Ele disse, não, pastor Eu já estou há 20 dias esperando o teu celular entrar em área Eu já estou agoniado com o que Deus disse para mim ligar para o Senhor Eu não choriria Aí tem que comer amanhã para hoje Desfilho, eu acabei de chegar de viagem Me aguarda que eu já te ligo Eu peguei e desliguei o telefone Um pouco angustiado Eu disse, Senhor Quando eu pensei em questionar Deus disse ao meu coração Quem é que te levantou? Quem te arrancou daquela favela? Quem te arrancou da rua? Eu disse, foi o Senhor Então levanta Me obedece O que eu preciso de levar Meu irmão vestiu o sapato meio errado Um botão ficou desabutuado Cadê o carro? E cheguei a um PECAM Me apresentei e estou entrando Quando eu estou na metade do corredor que dava o quarto Que estava essa menina De 16 anos de idade Com câncer na medula Paralítica Porque depois de terminar o culto Ela foi onde ia ser essa escadaria da igreja E caiu e não levantou mais Mas quando eu estou chegando no quarto Pascou Eu escutei Uma voz que cantava Hoje o meu milagre vai Chega Eu vou crer Eu disse, eu tenho certeza que é esse quarto? Sim É a menina Estou entrando de novo E a voz cantando E meu coração começou a queimar Eu disse, já sei a mim Eu visitava antes de mim Vou esperar a visita acabar Eu estou esperando Não saia ninguém Terminava o hino Começava o outro Que negócio é? Peguei e abri a cortina Estava só a menina Estava só a menina sentada A cama Um canceroso na direita Do canceroso na esquerda E ela no meio E ela no meio deles cantando E os dois chorando Um do lado E o outro do outro Eu dei uma olhada Eu disse Mas você é a menina Sim, pastor Sou eu Meu pai disse Que o senhor viria E o que você está fazendo? Eu disse Eu estou cantando Porque eu sinto Que o coração deles Está muito triste E eu estou cantando Para Jesus Alegrar o coração deles Eu olhei para eles Minha filha Tu está com câncer na medula Perdeu as pernas E está cantando Ela olhou E disse Sim, pastor O meu câncer é do corpo Mas a minha alma Está viva para adorar Levanta a mão Quem tem a alma viva Para adorar Não importa o problema Quem tem altar Adora 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 Quem tem a altar Sabe o valor Na presença de Deus Se é para adorar Levante a mão E adore de verdade Deus Cuida Na tua vida Tiveram E açou Ela andou Ela andou Ela não Mas os dois Que estavam ouvindo ela Cantar Saíram No outro dia curados E ela Continua sem as pernas Ainda não voltou Não tem mais câncer, mas não tem a perna de volta E aí Continua firme e adorando e dizendo Bendito é o nome do Senhor Porque quem tem altar de pé Não se curva diante De nenhuma circunstância Ele levantou o altar e levantou a pilda E aí eu percebo que por último Ele disse agora sim Desentule os poços Poço de água naquele tempo Significava provisão Todos nós temos um poço de provisão E esse poço de provisão É Deus que permite abrir na nossa vida Porque sem o poço A tenda não é mantida E sem a tenda não pode haver altar Tudo é uma sequência Sem ordem crescente de Deus E Deus diz assim Olha, se você quer manter a tua vida Dentro de um ciclo organizado Coloque as coisas no lugar Coloque o altar no lugar do altar Coloque a tenda no lugar da tenda E coloque o poço no lugar do poço Tem gente colocando o poço no lugar do altar Coloque o altar no lugar do poço É uma mistura tremenda Ele não sabe o que ele prioriza Se ele prioriza o trabalho Se ele prioriza a família Ou se ele prioriza a Deus Mas eu tenho um conselho Coloque a Deus em primeiro lugar Ame a tua família E o poço não vai secar 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 Tenha um regredo O poço não vai secar Mas o Brasil está em crise Não me interessa O poço não vai secar O poço não vai secar O poço não vai secar Eu estou lhe ouvindo O poço não vai secar Minha irmã A provisão não vai cessar Deus ainda velha pela palavra Aqui é da tua alma Quem prioriza o altar Não perde a tenda E o poço não seca Recebe adorando Aquele que vive e reina para sempre Amém 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 Tentaram tapar os poços Amém 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 Deus Permita Um dia olharam pra mim Mas com Juarez Olharam pra mim E alguém da minha família Diz que eu sou de Cascar Eu nasci ali E alguém da minha família Diz assim, olha Natan A gente tem dor de você Por que dor de mim? Porque você vai ter que ser ajudado Talvez você não ande De uma altura da vida pra frente Mas nós estamos aqui pra te apoiar Aí o outro diz assim, eu vou empurrar tua cadeira de rodas O outro disse assim, não Se precisar, nós vamos ajudar você Tu vai aposentar rapidinho Eu disse assim, meu irmão Eu já estou aposentado faz tempo E eu tinha 20 anos Eu disse, como assim? Eu tenho um Deus que cuida de mim Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus que cuida de mim Glória a Deus 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 Fazer 16 anos Eu disse a Deus Que eu nunca ia deixar de trabalhar Registrar os escutinhos Glória a Deus Glória a Deus Em uma viagem pra Juizini Arrebentaram o vidro do carro Que eu tinha Levaram uma bolsa E junto da bolsa Levaram a carteira de trabalho E eu nunca mais pude ver Uma na minha frente Com a minha foto Deus Deus fechou E disse assim O meu coração Te alegra Porque eu vou mostrar Pra tua casa Que eu sou Deus Na tua vida Mas tem casos Que Deus permite isso Pra mim não Eu não quero saber O meio que Deus vai usar Pra te alcançar Mas uma coisa eu sei Perda nessa de pé Que o poço Não vai secar Eu não sou aposentado Eu não tenho salário Mas eu tenho a vontade de Deus E Ele me mantém O povo do melhor Deixa o altar de pé E você vai ver a glória de Deus Deus se lembrou de você aqui hoje E enquanto eu estou pregando Deus está falando aqui Eu vou abrir poços Na vida de gente Aqui hoje Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Háia a Deus Eu vou restaurar Tendas aqui hoje Porque alguém vai levantar O altar aqui hoje Eu estou sentindo a presença Quem sente adora Adora Se você está sentindo Fica de pé adorando 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 Ah, como é bom você entender Abre o coração Um pequeno momento Pode mudar uma história Eu não conheço a tua vida A tua necessidade Mas assim como Deus Não se esqueceu de Isaac E deu a ele uma direção E ele obedeceu Deus tem uma direção pra você Hoje você pode estar chorando É verdade Mas fique na direção de Deus Ele tem o melhor Pra tua vida Ah, tem hora que eu não quero nem cantar Pastor, eu quero só chorar Não tem problema Desde que esteja na presença de Deus Chore à vontade Só não abra a boca pra reclamar Por favor, não murmure não Vai adorando Na alegria Na bonança Na angústia Mas não deixe o teu altar Não, não deixe o teu altar Desmanchar Se desfazer Permaneça no altar Que as demais coisas virão A tenda serão a bênção O poço não vai secar E quem queria te ver Arrasado, frustrado Não vai ver Porque Deus vela pela palavra Quem acredita Quem acredita Deus vela pela palavra Arrasado, frustrado Senhora do choro Enquanto alguém fala a língua estranha O outro adora Enquanto alguém adora Deus está visitando a tua vida Pastor Natan Eu entendi a palavra Que bom Eu não sei em que lugar está o altar Na tua vida Eu não sei Mas você e Deus sabem E eu quero convidar E eu quero convidar alguém Que entendeu esta palavra Hoje E o primeiro convite É pra você mesmo Que deseja Entendeu e deseja Tomar Uma decisão Única e maravilhosa Mas esse agora eu convide A tua voz O Ramai O Ramai O Ramai Eu quero estar ansioso Convidando todas as irmãs O circo de oração Para estar aqui Nesse lado direito Sem deixar nenhuma no banco Não é para arrasado O meu Deus Não lhe estrese o teu altar É no altar que você demonstra a fé É no altar que você demonstra a sua honra, a sua gratidão a Deus É no altar que você mantém a tua família de pé É no altar que você mantém a honra a Deus Altar de pé, família de pé Altar de pé, provisão não falta Ainda que seja difícil, às vezes dá o horário Diz hoje tem conto, tem circo de oração Mas eu vou, eu tenho um compromisso com Deus E meu compromisso é sério Tem muitos, muitos e muitos que estão deixando isso a desejar Mas feliz é o homem, feliz é a mulher Que não tem o altar de pé diante de Deus Glória a Deus, glória a Deus Sai do teu lugar Eu preciso dessa provisão Eu preciso desse milagre Glória a Deus e a Deus Eu preciso Eu lhe dou algum segundo pra você sair e vir Eu preciso de um milagre, pastor Só ele que pode fazer o milagre, o milagre Eu preciso de uma resposta, só ele tem a resposta Ah, eu preciso de uma resposta, só ele tem a resposta, venha, mas venha pra pelejar, venha pra guerrear, algo Deus fará por você hoje Eu sei que tem mais pessoas do branco, pastor Mantenha a tua mão levantada em sinal de rendição E durante alguns segundos tem apenas palavra de adoração Fale com Ele, porque é pra Ele e por Ele que estamos aqui Ele é o Deus que te livra, que te liberta, que te honra, meu filho Ele é o Senhor que te socorre E como você está adorando, a glória de Deus está neste ambiente Ei, recebe de Deus o socorro nesta noite Porque Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu da tua casa Ele não se esqueceu da tua chamada Ele não se esqueceu Vai recebendo de Deus aí Vai recebendo de Deus aí Em nome de Jesus Cristo Recebe de Deus a providência Recebe de Deus a providência Olha a presença dEle Olha a presença dEle Sinta a presença dEle Vem eu estar de pé Vem eu estar de pé Vem eu estar de pé Aonde tem eu estar tem a presença Aonde tem eu estar tem a presença Aonde tem eu estar tem a presença E tem a ser e o sente Sente, 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 sente E as primeiras sonhas Receba adorando Receba adorando nesta noite O lugar da tua vida não pode cair Ah, com isso, vem gritar Jesus está aqui Jesus está aqui É rápido, é rápido O meu ver de Deus é maravilhoso Deus está alcançando milagres aqui Tem alguém preocupado com o poço O poço não fecha O poço não seca O poço não vai secar Acalma com a alma Oh, Jesus Onde houve um coração que se abre agora Antes do louvor acentuado agora Que a tua presença venha perencher Venha restaurar Eu declaro sobre a vida das irmãs deste lugar Em que o ambiente que está Será graciado o Senhor Deus levantará Cada dia mais eu venho a glória E o teu nome será glorificado Enquanto a tua igreja Enquanto a tua igreja te adora Visita, Senhor, a tenda dos teus filhos Visita, Senhor, a tenda Visita a família Visita a família Ó Deus, que é a igreja A igreja, a igreja, a recebe Recebe, Deus Oh, 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 recebe, adorando Levanta, toma, recebe Mesmo que não há, é fruto na vida Mesmo que não há, é fruto na vida Mesmo que não há, é fruto no jardim Até mesmo que a figueira não pareça Recebe, nem o jorna na terra nem a erra não deixa Há um Deus do céu olhando para mim Nem acredita nisso O que eu não posso é ficar calado O Estado tem que jogar no abrigo Recebe, caindo a luva, recebe Deus, morsi Eu louvarei ao Senhor Alegria e ao amor Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor O Senhor recebe quem chama o meu pai Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Recebe O Senhor Ele é meu Ele é meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é meu Ele é meu Mesmo que me conto na fielidade Mesmo que não haja chuva, chão na terra Mesmo que não haja ovelha no currão Mesmo que na frente sobra ovelha Não me desculpe, não me desculpe 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 Oh, aleluia! Eu tenho glória pela glória, a gente tem aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Friar as coisas! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louve aquele que vive! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O coração Jesus, o sinto da carne, recebe do Senhor as palavras! Recebe do Senhor viva em força! Recebe do Senhor viva em força! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tu és o que recebe milagre! É o que recebe milagre! É o que recebe milagre! É o que recebe milagre! chata! O que recebe milagre! A Cassióia! É o que recebe milagre! sim! Oh! Que recebe milagre! Pai pra pámaras! Vão para pámaras! Pai pra pámaras! Ele é, carambato! Ele é o salvador, Ele é meu Senhor Ele é Deus Ele é o salvador, Ele é o salvador Ele é o salvador, Ele é o salvador Ele é meu céu Ele é meu céu Ele é meu céu Recebe adorando Recebe adorando Recebe adorando Aleluia Deus, tu és o Senhor deste povo Tu és o Senhor da igreja E nós honramos os teus filhos deste lugar Abençoando os altares de pé E aqueles que decididamente Tomaram decisões maravilhosas Eu tenho certeza, Pai Que a tenda não será fracassada E o posto nunca vai secar Porque tu és o Deus da providência E o teu povo recebe Levantando as mãos e te adorando em todo Não saia antes de sair daqui Que tu possa olhar para uma irmã que está com o mesmo uniforme Viva para ela Conte comigo Mais do que tu contaste este ano Conte comigo Se tiver perto de uma família De uma família Diga com carinho O posto não vai secar Porque o altar a Deus permanecerá de pé 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 Amém. 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 Amém.